Olá meus niggas, como estão? Eu estou bem, achou que não? Para além deste bastão! Eu tenho um novo canal com gametolais. Ok, eu nasci morto. Ninguém quer saber dos gajos deles! Reações a vídeo Oh não! Oh não! Oh não! Cringe alert! Cringe alert! Oh não! Oh não! Antigamente, toda a gente queria ter um Game Boy. Hoje em dia, as pessoas vão querer fumar um cotonete. Oh mãe, já comprei-te cotonete! ...e outras merdas. Subscrevam agora seus gajós fodidos. Vá! Agora! Link na descrição! . . .